Olá pessoal aqui é o Tiago, pessoal hoje vou dar então esta notícia que surgiu há uns dias atrás e vou também dar a minha opinião sobre este tema e o que é que se passa bom, antes de mais quem acompanha aqui o canal, quem acompanha também lá o canal de lives deve ter acompanhado então a série que eu fiz de Old World Soulstorm aquele jogo daquele alien que tem poderes telepáticos, enfim, um jogo de plataformas 2D que é extremamente divertido, que já é uma franquia bastante antiga no mundo dos videojogos antiga lá de 90 e tal, 96, 97 talvez, enfim, uma franquia que já está há bastante tempo no mercado dos videojogos nunca fez muito sucesso, porque é um jogo diferenciado, é um jogo que não é para toda a gente a meu ver, mas que é extremamente divertido, pelo menos para mim, como eu já disse trouxe série aqui em live e trouxe para aqui para o canal também depois gravado se quiserem por acaso acompanhar essa jornada que está aí disponível, tá? Mas porque é que eu estou a trazer esta notícia então? A notícia é a seguinte, o criador de Old World Soulstorm queixou-se e diz que está arrependido ter lançado Day One o jogo na PS Plus, para quem não se lembra, este jogo foi oferecido, já não me lembro qual é que foi o mês que foi oferecido, mas era um dos jogos que foram oferecidos na PS Plus também não me lembro que quase eram os outros jogos, peço imensa desculpa por isso, quase eram os outros jogos que foram oferecidos nesse mês, mas enfim, o jogo no seu lançamento foi oferecido na PS Plus por vezes tanto a Sony quanto a Microsoft fazem este tipo de acordos o que é que acontece? Ou o estúdio está com problemas no desenvolvimento e não tem mais dinheiro para desenvolver o jogo o estúdio, a Microsoft ou a Sony chegam à frente pagam o resto do financiamento do projeto e como compensação o estúdio lança o jogo, por exemplo, Day One na PS Plus que foi este o caso, ou então, por exemplo, o jogo fica exclusivo de Playstation que foi, por exemplo, também o caso de Death Stranding que a Sony financiou para o Kojima realmente poder fazer o projeto temos muitos, por exemplo, jogos indies que a Microsoft financia para que realmente as empresas o coloquem no Game Pass Day One ou então ser algum exclusivo, por exemplo, temporário ou exclusivo mesmo da plataforma Xbox enfim, é normal isto acontecer o Old World Inhabitance acho que é o nome do estúdio, agora não me consigo lembrar bem mas acho que é esse o nome do estúdio é um estúdio pequeno já existe há algum tempo, como eu disse criaram esta franquia então do Old World Soulstorm e Old World Apes Odyssey, enfim vários outros jogos que existem então do Old World é um estúdio pequeno que já está há bastante tempo no mercado mas não é um jogo, um estúdio, desculpem que faz jogos AAA, obviamente é um estúdio indie eles estavam com problemas no financiamento desculpem, no desenvolvimento do jogo não tinha mais dinheiro a Sony chegou-se à frente pagou e eles obviamente que lançaram o jogo Day One na Playstation Plus entretanto, um das mentes criativas por trás do jogo e não sei se é presidente do estúdio mas é um diretor alguém grande dentro do estúdio diz que está arrependido de ter colocado colocado o jogo na PS Plus porque eles precisavam de dinheiro na altura e também porque pensavam que o jogo não ia vender muito mas o que é certo é que o jogo foi baixado na Playstation Plus mais de 4 milhões de vezes ou seja, ele estava à espera de desculpem amigos ele estava à espera que o jogo vendesse cerca de 50 a 150 mil cópias e o jogo foi baixado na PS Plus 4 milhões de vezes e ele diz que está arrependido se soubesse enfim, se soubesse é uma coisa que enfim se soubesse que ia acertar e ia ficar milionário começava a jogar no Euro de Milhões aqui em Portugal no Brasil vocês terão talvez outro nome diferente para um concurso em que basicamente nós apostamos para tentar acertar em números e ganhamos milhões enfim estou aqui um à parte mas é assim desses 4 milhões de pessoas que realmente baixaram o jogo muitas delas talvez muitas delas não talvez 1% 2% baixaram porque baixaram pela uma segunda vez ou uma terceira vez porque decidiram dar uma segunda oportunidade ao jogo ou algo do género por exemplo e também dessas 4 milhões de pessoas que baixaram o jogo baixaram-no porque o jogo era grátis ou se um jogo pago pá dificilmente o Old World Soulstorm iria bater esses números pelo menos é a minha opinião nenhum dos outros jogos deles bateu porque é que isto iria ser diferente este bateu porque obviamente é um jogo que foi dado na PS Plus não é? isto é a minha opinião obviamente digam nos comentários desculpem lá que eu estou a bugar digam nos comentários qual é a vossa opinião sobre isto e depois se a Sony por exemplo foi a Sony se fosse por exemplo a Microsoft tivesse feito o mesmo para manter o Game Pass se uma empresa grande não tivesse lá chegado à frente para dar o dinheiro para eles concluirem o projeto o projeto nem sequer tinha saído da folha digamos assim nem sequer tinha sido lançado o jogo portanto eu não percebo muito a reclamação deste senhor talvez ele esteja um pouco frustrado porque ele imagina que talvez o jogo pudesse ter vendido um pouco mais do que eles esperavam talvez sim não digo que não mas dificilmente iria vender 4 milhões de unidades pelo menos esta é a minha opinião ok porque mais uma vez o jogo foi baixado 4 milhões de vezes na PS Plus porque o jogo estava grátis se fosse um jogo pago não ia ser baixado 4 milhões de vezes ok e além disso também como eu já disse muitas das pessoas baixaram uma segunda vez e uma terceira talvez para dar uma oportunidade ao jogo ou jogaram uma vez só para testar não gostaram muito do jogo deixaram-no de lado enfim vocês estão percebendo onde é que eu estou a querer chegar não é acho que esta digamos que este desabafo esta vinda a público deste senhor não fez muito sentido para mim só lhe ficou mal na minha opinião só lhe ficou mal ok porque é assim o estúdio a plataforma onde foi lançado o jogo foi o estúdio que realmente financiou o projeto dele para que o projeto dele pudesse sair do papel e pudesse então tomar vida e sair para o grande público jogar e também pá não se sabe se o jogo realmente ia vender 4 milhões duvido-me que fosse vender 4 milhões enfim esta é a minha opinião gostava de saber qual é a vossa opinião sobre este assunto aí nos comentários digam-me o que é que vocês pensam sobre isto concordam com este senhor eu sinceramente como já disse discordo totalmente e até é deselegante da parte dele vir a público dizer isto porque sem a Sony ou se por exemplo fosse a Microsoft era a mesma coisa sem a Sony e a Microsoft muitos destes projetos acabavam por não sair do papel acabavam por não ver a luz do dia e portanto acho que ele está simplesmente na minha opinião a reclamar de barriga cheia esta é a minha opinião sobre este assunto digam nos comentários mais uma vez peço-vos para vocês darem então a vossa opinião sobre este assunto ok muito obrigado amigos fiquem bem até a próxima tchau